Oi gente, eu tô aproveitando que meu pai veio pra cá pra tirar alguns dias de folga Eu tô observando eles daqui, porque eles tão querendo pescar, tem um bar aqui Mas, pé de marilandense, gente É pé frio, pé frio e chuvoso, não tem condições O céu tava lindo, tava com sol, o céu tava super azul Coisa mais linda Aí, ele veio Gente, no dia que ele veio, fechou tudo E tá frio, o mar tá super agitado Eles tão morrendo de frio É, gente, eu acho que pescaria não vai não Engraçado que o ano passado, o ano passado, exatamente um ano A minha irmã veio aqui e aconteceu a mesma coisa Tava, assim, um clima normal O dia que ela chegou, o tempo também fechou, né Fora que eu tava mega mal, eu nem gravei nada Mas agora que meu pai e eu estou bem, graças a Deus Vou aproveitar pra gravar algumas coisas Vai pescar, vai Acho lindas essas árvores Vê como é que tá, gente Não, já é a terceira vez desse ano que a gente vem pescar E exatamente no dia o tempo muda O tempo aqui é muito louco, muito estranho Muda de repente É a terceira vez que dá frio Olha, ali tem umas meninas tirando foto Gente, aqui é a estrada que fica entre Itaoca Itaoca, Itaoca tá pra lá E ali vai pro centro de Itapemirim, Marataízes Eu falo que essa daqui Olha, dá pra ver o Prá de Afreira Eu falo que essa aqui é a reta de Marataízes Que de reta não tem nada, né É só que dá impressão que é reta mesmo Ali pra frente Eu acho que eu nunca comentei nada Só no Instagram Ali de vez em quando tem treinamento da Marinha Outro dia eu passei e vi Eles ficam assim nessa beirada assim Mas se for fazer um treinamento Se passa, dá pra ver Acho que eu vou sair através das fotos das meninas Eu acho essas árvores aqui muito bonitas Elas são pendidas Que frio São muito lindas Eu acho que é a mesma árvore que tem na frente dessa marco Acho que é Eu peguei e é tipo um bambuzinho É sim, ó É a mesma árvore que tem na frente dessa marco Ela é tipo um bambuzinho Deve ficar muito lindo em enfeites Olha o que eu tô vendo Teve uma vez que a gente passou aqui de moto E veio um gavião bem em cima da gente assim Segurando uma cobra Imagina se cai Minha unha já está roxa Minha unha já está roxa Eu queria Acertar um dia Para quem quiser uma mudinha De massa Eu vou carregar essa aqui para casa, gente Que linda Gente, está muito frio O vento está demais Mas pelo menos tem que Eles tem que tentar pescar Pelo menos pode dizer que pescou, entendeu? Agora que eu fui me tocar Que fazia muito tempo Que a gente não comia atum A gente estava conversando ontem Sobre eles irem lá na peixaria Comprar algum peixe Alguma coisa assim E é aí que eu fui me tocar Que fazia muito tempo A gente deve ter mais de ano Que a gente não compra atum Sabe, atum fresco mesmo Para comer Gente, hoje que eu fui matar a saudade Que é um peixe que eu gosto Ao contrário do peruano Porque eu não gosto de peruano O que é um peixe que eu estou fazendo